e na busca de fazer uma cobrança rápida e confiável e ainda online para as minhas clientes aquela famosa busca no senhor Google né já caí ali direto no asas eu me apaixonei já pela empresa de cara foi o primeiro anúncio que eu vi foi o primeiro cadastro que eu fiz e eu tô aqui até hoje o que mais me chamou atenção no asas primeiro de tudo que é a propaganda que eu faço para todo mundo atendimento sempre falo aí nas plataformas financeiras do mercado se você tiver uma dificuldade com cliente seu e precisar ali bater o telefone para resolver muito provavelmente vai passar semanas e você vai continuar com esse problema e no asas isso não aconteceu todas as vezes que eu precisei de auxílio dúvidas resolver problemas qualquer tipo de coisa que eu achasse que fosse muito burocrático e complicado eu resolvi em minutos e isso foi me deixando cada vez mais mais apaixonada